Se aventurou a nadar no Lago da Prata, na cidade de Lençóis, e aí o povo até meio que viu ele se afogando. Chamaram o bombeiro ontem, mas ontem as buscas tiveram que ser interrompidas ao cair da noite. Aí hoje cedo, o dia raiando o sol, as buscas foram retomadas. Tinha 40 anos de idade, só não sabemos o nome dele. Reportagem no ar. São vários decks aqui nas margens do Lago da Prata. E aqui, em um deles, pelo menos é a referência que os bombeiros têm até agora, eles estão fazendo esse trabalho. Um bombeiro fica aqui e você vê, a água já está na altura do peito dele. Mais um ou dois metros para frente, aí há um afundamento, a profundidade aumenta consideravelmente, vai de 5 a 7 metros e em alguns pontos, os bombeiros acabaram de atualizar, a profundidade pode chegar a 10 metros. E aí com um cabo, há um outro bombeiro. A gente vê ali pelas bolhas, consegue mostrar ali, André? É, pelas bolhas, um bombeiro, ele vem ali, está vendo? Ele vem em direção ao outro bombeiro que está aqui e ele vem tateando essa profundidade toda, obviamente que com o objetivo de encontrar esse homem que se afogou aqui nas águas do Lago da Prata. Sargento Dias, mergulhador, por formação, né, Sargento? Esse é um dos trabalhos mais complicados. Ele vem ali, ele tem uma mão no cabo e a outra ele vai meio que tateando ali, na profundidade, o leito do rio. É, o sistema que o Diniz, né, com o mergulhador que está na água e o cabo monteiro vão fazer agora, é justamente o sistema de cabo de fundo. O sistema de cabo de fundo, para o público, né, estar entendendo, que é um trabalho bem lento, minucioso, para não falar que o bombeiro está demorando para fazer a... É um trabalho demorado para o sistema? É um trabalho demorado, ele tem que fazer, tipo, metro por metro embaixo d'água, porque o corpo, ele pode se movimentar lá, coisa de um metro, dois metros, ele não encontrar. O sistema de cabo de fundo... Explica aqui, o senhor tem esse cabo aqui até para exemplificar? A grosso modo, aqui, faz de conta que aqui é o leito do rio, a parte superior do rio, vai ter como se tivesse uma boia aqui, ele desce um cabo com uma poita no final. O que seria essa poita? É um peso. Para ficar fixo ali? Para fixar fixo. Ele vai ficar a corda fixa nele, ele vai puxar um cabo nessa distância aqui, que eles estão puxando, a mais de 30 metros, até no outro canto. Sim, ele vai vir até no outro canto, onde vai ter uma outra boia, subindo um cabo com uma boia. Nesse sistema, é onde o Diniz está ficando, fazendo o sistema da poita. Então, o cabo monteiro, ele vai estar descendo, ele pegou no cabo de fundo lá, ele vai vir fazendo o quê? Segurando o cabo, uma corda de salva com ele, ele vai estar vindo fazendo movimento de braços abertos, coisa de um metro a dois metros, para estar atateando. Ele vem na posição, vem na horizontal, posição horizontal. Ele está relando no chão, que é justamente para os detritos não ficar, dificultar mais ainda a visibilidade, apesar que aqui a visibilidade, bem dizer, é zero. Na hora que ele chegar na outra ponta aqui, ele simplesmente vai virar a posição dele, vai trocar o braço e ele vai trazer isso aqui em direção à margem, diminuindo, aumentando mais a margem de segurança, para poder encontrar a vítima onde ela vai estar. Porque, então, a vítima, a gente não sabe onde ela está. Nós só temos suposições que tiraram foto, tiraram foto com zoom. Então, não tem como a gente saber o local é certo. Então, tem que aumentar a margem para poder estar fazendo a vacina. E é isso que vocês estão fazendo agora. E, tecnicamente, é importante explicar, porque vocês estão ampliando a área de buscas. E aí, esse trabalho é de suma importância, porque aumentando visibilidade ruim, solo complicado, barrento, aí, então, você tem essa técnica que pode, evidentemente, trazer o resultado, né, Sérgio? Essa daqui é uma das técnicas que a gente está fazendo. O pessoal já fez a técnica ontem de leque e a circular. Mas, agora, no momento, os mergulhadores que estão executando o serviço, eles acharam o melhor para fazer essa técnica agora de cabo de fundo, mas podendo mudar com o andar da operação, até encontrar a vítima.